Aleluia, hoje de manhã, louvei a Deus, eu agradeci a Deus hoje de manhã Ele falou comigo duas vezes, eu tinha preparado uma mensagem E a mensagem do pastor foi como se fosse uma continuação daquilo que eu estivesse, que Deus estivesse ministrando na minha vida E essa manhã fui realmente abençoado por Deus aqui, como todas as manhãs eu tenho sido Nós temos muitas vezes vivido dias difíceis, todos nós sabemos da dificuldade que tem sido os nossos dias E por causa da vida que vivemos e do tempo que vivemos, parece que nós muitas vezes estamos carregando um peso E eu gostaria nessa manhã de falar alguma coisa sobre condenação e sobre graça de Deus para as nossas vidas Hoje de manhã o pastor falou sobre a graça E nós não combinamos nada, não foi nada combinado Nós não falamos antes, mas nós, mas eu Tinha no meu coração e tenho no meu coração em falar sobre isso Abra sua bíblia comigo Em Romanos 8 Romanos 8 Romanos 8 Romanos 8 E versículo 1 Romanos 8 e 1 Romanos 8 e 1 A bíblia diz assim Portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Algumas traduções podem faltar isso A tradução original diz Portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Algumas traduções cortaram esse Andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito E nós sentimos falta disso porque a original diz isso Então Portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Muitas vezes nós lemos isso Mas estamos longe de entender isso Quando Paulo falou O mesmo apóstolo falou aos coríntios Que Se alguém está em Cristo Nova criatura é As coisas antigas se passaram E eis que tudo se fez novo A gente também fica pensando Nas coisas velhas Talvez naquilo que fazíamos E A nossa conduta E Paulo foi Talvez o apóstolo E eu acredito que ele foi O maior apóstolo E o que mais escreveu E ensinou sobre a graça de Deus Mas muitas vezes nós estamos longe De alcançar O entendimento dessa graça Porque a graça Ela é muito grande Nós alcançamos mais O sentido da condenação Do que da graça Agora Quando Paulo falou Que nenhuma condenação Há para os que estão Em Cristo Jesus Ele estava falando exatamente De andar no Espírito Ou andar na carne Jesus também falou muito sobre isso Quando você pega A grande comissão em Marcos 16 Versículos 15 e 16 Que diz Olha Ide por todo mundo Pregai o Evangelho A toda criatura Quem crer E for batizado Será salvo Mas quem não crer Será condenado Quando eu ouço Jesus falando isso Aos discípulos E diz Quem crer E eu já ensinei Para vocês aqui Que esse verbo Crer no original Não é acreditar Porque Tiago Se eu não me engano Diz que até os demônios Acreditam e tremem Mas Ele está falando De um crer De seguir De ser discípulo De tomar os seus ensinos Para si E Jesus fala Dessa mesma palavra Em João 15 No capítulo 7 Ele diz Se Vós estivereis em mim E as minhas palavras Estivereis em vós Pedireis tudo o que quiseres E vos será feito Jesus Ele se apresenta Agora como a graça De Deus Mas para que você Seja portador Dessa graça Para que você Tenha direito A essa graça Você precisa Estar nele E as palavras dele Tem que estar em você Pastor Como que é esse negócio É só eu andar Com a bíblia Já falei aqui Não Você pode andar Com a bíblia Debaixo do braço Dentro do bolso Em cima da cabeça Onde você quiser Ela só se torna Palavra de Deus Na sua vida E ela só é Palavra de Deus Na sua vida Quando você anda Com ela debaixo do braço Não Quando você Se alimenta Dessa palavra Quando você Tem essa palavra Dentro do seu coração Vou ter que decorar ela Agora pastor Não Existem princípios E essa palavra Ela é viva Porque não basta Decorar os seus versículos Eles tem que fluir Na sua vida Eles tem que fazer parte Do seu DNA Tem que fazer parte Da sua natureza E a sua natureza Fazer parte Da natureza de Deus Em 2 Pedro No capítulo 1 E no versículo 4 Pedro 2 Peter 1 E 4 Pedro nos fala Sobre a natureza Pelas quais Ele nos tem dado Grandissíssimas Ou grandíssimas E preciosas promessas Para que por elas Fiqueis Participantes Da natureza divina Havendo escapado Da corrupção Que pela Conscupiscência Há no mundo Para que vocês Sejais Participantes Da natureza Divina Como que eu posso Ser participante Da natureza divina Se eu carrego Sobre os meus Ombros E na minha vida Um sentimento De condenação Pelo pecado Que um dia eu cometi Ou pelo pecado Ou pelo pecado Que eu cometo Ainda E eu ouço Mais uma vez O apóstolo Paulo Falando Em alto E bom som Portanto Agora Nenhuma Condenação Há Para os que estão Em Cristo Em Cristo Jesus Agora Ele dá a segunda Parte do versículo Eu queria que você Atentasse um pouquinho Para isso Porque Para que não Haja condenação Para que você Esteja realmente Em Cristo Jesus Existe Uma questão Ou existe Uma obrigação Nossa Que não deve ser vista Como Obrigação Mas como algo Que faça parte Da sua vida Como eu falei Dessa natureza Quando você Fala de natureza Você fala de algo Natural Certo Me faz lembrar Uma historinha Que eu ouvi Ou li De um Senhor Muito sábio Ele foi passando Do lado de um lago E tinha um escorpião Se afogando E ele foi lá Pegou o escorpião Quando ele estava Tirando o escorpião Da água O escorpião Ferrou ele E ele salvou O escorpião Daqui a pouco Ele está ali O escorpião Cai na água De novo E ele vai de novo E tira o escorpião O escorpião Ferrou ele de novo E Mais um tempo O escorpião Cai de novo Da água E adivinha você Ele foi lá E pegou o escorpião De novo E foi ferroado De novo E alguém Olhando aquela cena Falou assim O senhor não pensa O senhor não tem Inteligência Porque O senhor tinha que ter Matado esse escorpião Ele falou Não Eu não posso Fazer isso A natureza dele É ferroar A minha é salvar Ele não faz isso Por mal Isso está nele A pergunta que eu te faço Hoje Qual é a sua natureza A sua natureza É divina Ou a sua natureza Ainda é terrena Porque Paulo Diz que Se você está Em Cristo Jesus Não há condenação Porque você Agora não anda Mais segundo a carne Mas segundo o Espírito De Deus A sua vida Não é mais regida Por aquela natureza Irmãos A nossa natureza É tão forte E tão ruim Que por mais Que você Esteja debaixo Da graça Todo dia Ela tenta Colocar um dedinho Para fora E Paulo Um dia Se eu não me engano Escrevendo aos corintios Ele disse assim Trago O meu corpo Sob sujeição Para que pregando A muitos Não venha a ser Envergonhado Quantas vezes A nossa natureza Tenta aflorar Qualquer coisa Te deixa nervoso Eu vou falar por mim Falar por mim Como eu sou esquentado Às vezes Como às vezes A gente deixa Aflorar A natureza humana E se você Não trouxer Sob sujeição Como o apóstolo Paulo disse Trago O meu corpo Sob sujeição Sabe por que Irmãos Eu vou falar um negócio Aqui Não é heresia Não Quem foi salvo Foi o seu espírito Jesus Jesus salvou O teu espírito Agora Paulo vem falando Em Romanos No capítulo 12 Que Nós precisamos Renovar As nossas mentes E mente Aí é alma Ele fala Não vos conformeis Com este mundo Mas transformai-vos Pela renovação Do vosso entendimento Ele fala De uma renovação Do entendimento Que vem pela palavra Ele fala Ele fala De trazer o corpo Sob sujeição Do espírito Para que você Não peque Porque esse corpo Aqui Esse corpo Que nós Moramos Ele só vai ser Transformado No último dia A natureza Humana O seu corpo Humano Ele não passou Por transformação Ele tem que estar Sob sujeição Do espírito Para que você Não ande Pela carne Para que você Não faça As obras Da carne Mas pastor É impossível Quando nós Estamos na presença De Deus Algumas coisas Que são impossíveis Passam A ser possíveis Eu volto de novo Lá em João 15 Quando Jesus Quando Jesus disse A minha palavra Já Vos tornaste Limpo Como Trazer Esse corpo Sob sujeição Como andar No espírito Pela palavra De Deus Se vós Estiverdes Em mim E as minhas Palavras Estiverdes Em vós Jesus Jesus está falando De uma Interação Mais Genuína Com a sua Palavra Jesus está Falando E Paulo Aqui vem Trazendo Algo Sobre Ser Transformado E guiado Pela palavra De Deus Agora Para os que Estão em Cristo Jesus Não há mais Condenação Porque eles Não andam Mais segundo A carne E quais E como Que é Andar Segundo A carne Pastor Vai um pouquinho Para frente Se você está Em Romanos Vai passar Romanos Coríntios Primeiro Coríntios Segundo Coríntios Galatas Galatians Carta de Paulo Aos Galatas No capítulo 5 Vai nos Dar Algumas Dicas Sobre O que é Andar Na carne Capítulo 5 Versículo De Número 19 Fala Um pouco Das obras Da carne Galatas 5 19 Porque as obras Da carne São Manifestas As quais São Prostituição Impureza Lascivia Idolatria Feitiçarias Inimizades Porfias Emulações Iras Pelejas Dissensões Heresias Invejas Homicídios Bebedices Glutonarias E coisas Semelhantes A Estas Acerca Das Quais Vos Declaro Como Já Antes Vos Disse Que Os Que Cometem Tais Coisas Não Herdarão O Reino De Deus Não sou Eu Que estou Inventando Uma Coisa Nova Irmãos Eu estou Falando Da Palavra De Deus A Palavra De Deus É Clara E Eu Duvido Que Não tenha Cobrido Tudo Aqui Porque Tudo Que Nós Vemos Hoje É Isso O Nosso Corpo Conspira Contra O Espírito Se Você Continuar Lendo Depois Se Você Lê Gálata 5 Você Vai Ver Que Existe Uma Guerra De Corpo De Espírito A Carne Tentando Sobrepujar O Seu Corpo O Seu Espírito E O Seu Espírito Lutando Contra A Carne O Espírito Só Vence Quando Ele É Mais Alimentado Que A Carne E Como Que Nós Alimentamos O Espírito Como Que Nós Andamos Em Espírito Nós Andamos Em Espírito Quando Nós Oramos Mais Quando Nós Lemos Mais A Palavra De Deus Quando Nós Cantamos Mais Hinos De Louvor Ao Senhor Irmãos Da Nossa Boca Não Pode Ficar Saindo Tranqueira Jesus Falou Olha Não Dá Para Sair Água Doce E Água Amarga Da Mesma Fonte E Ele Continua Dizendo Daquilo Que O Seu Coração Estiver Cheio Vai Ser O Que A Sua Boca Vai Falar Aquilo Que Houverem Abundância No Seu Coração A Sua Boca Vai Pronunciar O Seu Corpo Vai Fazer Por Que As Pessoas São Pegas Aí Nas Mais Diversas Formas De Pecado E De Que Eles Conseguem Controlar Porque Eles Não Tem Nada De Espiritual É Só Carne E As Obras Da Carne Estão Aqui Agora Paulo Vem Falando Do Homem Espiritual Daquele Que Busca A Presença De Deus No Versículo Seguinte No 22 Ele Fala Mas O Fruto Do Espírito É Caridade Ou Amor Depende Da Sua Versão Gozo Paz Longanimidade Benignidade Bondade Fé Mansidão Temperança Contra Estas Coisas Não Há Lei Não Tem Lei Para Quem Faz Bondade Não Tem Lei Para Quem É Longânimo Não Tem Lei Para Quem Tem Paz Que Excede Todo Entendimento Não Tem Lei Para Quem Ama Não Tem Lei Para Quem Faz A Bondade Para Quem Tem Fé Para Quem É Manso Para Quem Tem Domínio Próprio É Temperado Não Tem Lei E E Todos Todos Os Dias Você Tem Que Trazer O Seu Corpo Sob Sujeição Porque A Lei Da Carne É Uma Mas A Lei Do Espírito É Outra Vocês Se Lembram Quando Os discípulos Tentaram Expulsar Aquele Demônio Daquele Moço Lunático E O Demônio Não Saiu Jesus Veio Chamou Eles De Geração De Pequena Fé Expulsou E Eles Chegaram Em Casa Jesus Por Que Nós Não Conseguimos Jesus Falou Olha Tem Uma Casta De Demônio Que Sai Só Com Jejum E Oração E Eu Vou Te Dizer Uma Coisa A Sua Natureza Humana Também Só É Controlada Através Das Coisas Espirituais É Só Jejum Oração Palavra Cânticos De louvor Ao Senhor Porque Quando Paulo Fala Aqui Irmãos Eu Acho Incrível Como Que As Pessoas Ainda Não Entenderam Isso Eles Pregam Sobre Amor Pregam Sobre Bondade Pregam Pregam Sobre Uma Série De Coisas Mas Não Pregam Sobre Vejo Poucas Pessoas Pregando Sobre Gozo Sobre Alegria Sobre Paz Que Eu E você Como Cristão Precisamos Ter Só Quem Tem Gozo No Coração Só Quem Tem Alegria Da Salvação É Que Consegue Mesmo Em Meio A Dificuldade Abrir A Boca E Cantar Um Louvor Ao Senhor Só Quem Tem Alegria Da Salvação E Tem A Segurança Da Paz Que Só Ele Pode Dar Pode Em Meio A Tribulação Abrir Os Seus Lábios Derramar Sua Alma E Dizer Grandioso És Tu Senhor Se For Diferente Disso Não Está Certo Não Está Certo Porque Muitas Vezes Nós Temos Boca Para Reclamar Nós Temos Boca Para Usar Nossa Carne Para Falar Alguma Coisa E Jesus Disse Aquilo Que A Sua Boca Fala Representa Aquilo Que O Seu Coração Está Cheio Do Que É Que Você Tem Enchido Seu Coração Você Tem Andado Segundo A Carne Ou Segundo O Espírito No Versículo 25 De Galatas 5 Diz Se Vivemos Em Espírito Andemos Também Em Espírito Queremos Viver Como Seres Espirituais E As Vezes Pregamos Isso Com Uma Tão Grande Autoridade Mas Nos Esquecemos Que Precisamos Andar Em Espírito Viver Em Espírito E As Vire A Igreja E Se Apresentar Como Crente É Bem Fácil Andar Em Espírito É Mais Difícil Andar Em Espírito Irmão É Ter Todos Esses Elementos Do Fruto Espírito Operando Na Sua Vida Através Dela Se Não Tem Você Precisa Começar A Pedir Para Ter O Primeiro Pedacinho Desse Fruto O Primeiro Gomo Desse Fruto Se Chama Amor Amor Agora Quando nós falamos Em Condenação Quando nós falamos Em graça Quando nós falamos Em andar em Espírito Talvez seja Muito mais fácil Como eu disse Você se Lembrar Da Condenação Porque o Diabo Ele é Especialista Nisso Ele bate Contra a sua Vida Todos os Dias Todas as Horas Minutos Segundos Te Condenando Apontando Falando Você fez Você isso E a pior Coisa que tem Irmãos É você Viver num Grupo No meio De um Grupo Que só Condena Falamos Aqui Serviço Passado Que o Símbolo Do Cristianismo É a Cruz O pastor Citou de Manhã Eu citei Também Não é A balança Quem julga É o Mundo Quem julga Quem aponta Para condenar É Satanás Quando nós Lembramos Que existe Uma Cruz E que nessa Cruz Jesus morreu E nós já Cantamos aqui Hoje Que há poder No sangue De Jesus Não é Porque nós Temos Uma Crença Fictícia Ou um Misticismo Crendo que Uma gota De sangue Faz isso Ou faz aquilo Não Nós cremos Que há remissão De pecados Pelo sangue De Jesus E a remissão De pecados Que ele Nos traz Aquilo que ele Fez na cruz Representa Ser livre De toda A condenação Essa condenação Vem através Da graça Uma graça Que Eu e você Não poderíamos Alcançar Por nós Mesmos O mesmo apóstolo Paulo Vem falando Aos efésios No capítulo De número 2 E no versículo De número 8 Se eu não me engano Porque pela graça Sois salvos Por meio Da fé E não Vem de vós Para que Ninguém Se glorie É dom De Deus É dom De Deus Porque pela graça Sois salvos Por meio Da fé Isto não Vem de vós É dom De Deus É pela graça Que nós somos Salvos E se você Não tem noção Do tamanho Da graça De Deus Ainda Eu quero Falar alguma coisa Para você Porque carregamos Sim Muitas vezes E eu tenho certeza Que Deus Está falando com você Assim como falou comigo Somos crentes Falamos que somos crentes Professamos uma fé Como cristãos Mas as vezes O diabo consegue Nos abater Por tão poucas coisas Irmãos A graça De Deus É maior Do que todas As coisas Se você Está em Cristo Jesus Se ele Já te alcançou Se a graça Dele Já te alcançou Não há Condenação Para você E quando a graça Me falado Ninguém Ninguém havia Me ensinado Aliás Ela não foi Numa festa Ela foi Num velório E ela Diz que Houve lá Uma celebração Uma cerimônia Religiosa Mas ela Ela não se sentiu É bom É bom Para mim Por que Eu tenho Que participar E ela Diz Olha Pastor Ninguém Tinha Me ensinado Eu falei Porque você Faz parte De uma igreja Que não Diz para você O que Você não Pode fazer Existem Dois tipos De ensinamentos Bíblicos Aquele lugar Que te ensina O que Que você Precisa Fazer Para andar Em espírito E aquele Lugar Cheio De regras Que diz Olha Você não Pode Isso Você não Pode Aquilo Você não Pode Isso E aquilo Se torna Uma carga Para você Quando você Faz parte De uma igreja Que anda Que ensina Como andar Em espírito Você é Dirigido Pelo Espírito Aquilo Que você Não tem Certeza Mas não Te traz Paz Ao coração Você simplesmente Não faz E ela Diz O que Que foi Isso Pastor Eu falei O Espírito Santo Te ensinando O Espírito Santo Falando Você não Precisa Fazer Parte De um Lugar Onde Te fala Olha Não Faz Isso Não Faz Isso Não Faz Isso Você Precisa Estar Num Lugar Onde Te ensine A orar Onde Te ensine A falar Com Deus A ter Um Relacionamento Íntimo E pessoal Com Ele Fora Disso É Lei E a Mas a graça Veio Para trazer Vida E vida Com abundância Jesus É a graça E a graça De Deus Ela é Suficiente Para nós Paulo Quando estava Passando por um Problema Terrível Na vida Dele Ele disse Olha Eu orei Três vezes Por esse detalhe Paulo Ele tinha Tanta fé Que ele não Precisava orar Mais de uma Vez Irmãos O negócio Dele era Tão estreito Com Deus Que ele falava E Deus Ouvia As vezes A gente entra Em campanha De oração Entra nisso É o andar Com Deus Que determina As coisas Ele disse Olha Eu Tenho um espinho Na carne Um mensageiro De satanás Me atribula O dia todo O tempo todo E eu já orei Três vezes Por esse negócio Sabe qual foi A resposta Que eu tive Jesus me falou A minha graça Te basta Porque o meu poder Se aperfeiçoa Na fraqueza Tem hora Que Deus Não vai remover Aquilo que está Te atrapalhando Ele vai te encher Da graça dele Pra você Superar aquilo Ele não precisa Remover Algumas coisas Algumas coisas Na nossa vida Servem pra nos Aproximar Mais dele Em oração Em busca Em consagração Em leitura Da palavra de Deus Em estudo Da palavra de Deus Pedro Quando ele deu O sermão Primeiro sermão O segundo O terceiro Ele vem falando Dos profetas Que profetizaram Jesus E como a lei Se cumpriu em Jesus E depois Em primeira Pedro 1 e 10 Ele fala Mais uma vez A graça Que os profetas Profetizaram Essa graça Nós encontramos Em Jesus Ele é a graça E graça É uma palavra Tão grande Tão forte Ela significa Favor E merecido Significa que Nada do que Eu e você Fizermos Poderá alcançar Essa graça Nada do que Eu e você Somos Alcança Essa graça É por Pura misericórdia Por puro favor E o escritor De Eclesiastes Diz Olha A tua misericórdia A tua graça É nova A cada manhã E por causa Dela É que nós Não somos Consumidos Paulo fala A mesma coisa Que é por Causa Dela Que eu e você Não somos Condenados É por Causa Dessa graça Que não existe Nenhuma Condenação É por Estar Nessa Graça Que não existe Nenhuma Condenação Paulo Escrevendo A Timóteo No capítulo 1 Timóteo 1 Nos versículos 13 e 14 Ele diz assim A mim Paulo reconhecia Quem ele era Mas quando a graça Alcançou Olha só o que ele disse A mim Que dantes Fui blásfemo E perseguidor E opressor Mas alcancei misericórdia Porque o fiz Ignorantemente Na incredulidade Na incredulidade E a graça De nosso Senhor Superabundou Com a fé E amor Que há Em Jesus Cristo Quando nós Reconhecemos Aquilo que somos Aquilo que há De errado Em nós Aquilo que Precisa ser Mudado A graça Superabunda Em nós Através de Jesus João João No seu evangelho No seu evangelho No capítulo 1 Capítulo 1 do evangelho De João Diz que O verbo se fez carne E habitou entre nós João 1 e 14 Diz O verbo se fez carne E habitou entre nós E vimos a sua glória Como a glória do unigênito do Pai Cheio de graça E de verdade O verbo se fez carne E habitou entre nós E vimos a sua glória Como do unigênito do Pai Cheio de graça E de verdade O olhar de Deus Para Com relação a você A visão de Deus Com relação a você É de graça E você pode estar me perguntando assim Pastor Por que o senhor está pregando isso hoje? Deixa eu te falar Às vezes nós vivemos Dentro da igreja E um Probleminha Começa a nos afastar de Deus Porque o diabo começa A colocar o dedinho na ferida E dizer assim Você errou Você errou E vai te afastando de Deus E a cada dia você vai ficando mais longe de Deus E eu quero te dizer nesta manhã A graça de Deus É suficientemente grande E forte E ela já te perdoou Quando Jesus morreu na cruz do Calvário Quando ele verteu o seu sangue O sangue dele Foi em prol de toda a humanidade Não foi em prol de um povo específico Foi para que alcançasse a todos E muitas vezes você fala Como eu falei Pedro também falhou Pedro também negou a Jesus Assim como eu e você negamos às vezes Às vezes não com palavras Mas com ações Quando erramos Quando erramos Estamos negando E Jesus Ele vem Com graça Com bondade Com amor E mesmo quando Pedro E mesmo quando Pedro Errou Jesus Talvez naquele dia Na praia Quando Pedro Veio Será que Jesus Olhou assim e falou É Pedro Falhou hein Quem te disse Que você ia errar Eu te falei Que você ia errar Mas Pedro Apesar de vir assustado Para falar com Jesus Jesus demonstrou Todo o seu amor Por ele Eu já disse aqui Vou dizer de novo Deus Nunca esperou De você Que você não pecasse Deus sabia que você e eu Iriamos pecar Deus sabe que nós somos E estamos sujeitos ao pecado Enquanto estivermos nessa carne E isso não está nos dando direito De pecar Deliberadamente Mas ele sabe que Eu e você Estamos sujeitos ao erro Todos os dias E porque ele sabe Que nós estamos sujeitos ao erro Todos os dias Ele mandou a sua graça E pela sua graça Nós somos salvos Deus espera uma coisa de você Arrependimento Todas as vezes que eu e você Chegamos aos pés da cruz Mesmo que de pé Mesmo que caído Mesmo que prostrado E falamos com ele A graça dele é suficiente Para nos perdoar De todos os pecados João entendeu isso De uma forma tão grande Que ele Além de tudo Que ele falou Quando ele escreveu Uma das suas epístolas Universais Lá em 1ª João No capítulo de número 2 No 1 e 8 Capítulo 1 Versículo 8 Conhecemos de cor Essa palavra Universal letter Of John Chapter 1 Verso 8 Diz assim Se dissermos que não temos Pecados Enganamos-nos A nós mesmos E não há verdade em nós Se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar Os pecados E nos purificar De toda injustiça Isso é a graça De Deus Se dissermos Que não pecamos Fazemos-lo mentiroso E sua palavra Não está em nós Aí vem uma palavra Tão linda Irmãos Aqui João ele ficou Tão parecido Com Jesus Que ele começou A chamar O povo De meus filhinhos João fala Meus filhinhos Estas coisas Os escrevo Para que não Pequeis Mas E se Alguém Pecar Temos um advogado Para com o pai Jesus Cristo O justo E ele É a propiciação Pelos nossos pecados E não somente Pelos nossos Mas também Pelos de todo O mundo Jesus não morreu Para perdoar Alguns dos seus pecados Jesus não morreu Para perdoar Os seus pecados Passados Somente Mas Jesus Ele é poderoso Para nos perdoar De todo O pecado E nos purificar De toda injustiça Quando nós Entendemos isso Irmão A graça Faz sentido Para nós Agora Eu não vivo Mais sob a Condenação Do pecado Agora Eu vivo E ando Em espírito Porque a graça Me alcançou Eu não ando Mais pela carne Eu não ando Mais sob Ou debaixo Da sujeição Da carne Porque Uma vez Que a graça Te alcança Você passa A andar Acima disso Acima da carne E traz ela Sob sujeição Quando Paulo Falou assim Eu trago O meu corpo Sob sujeição Ele estava falando A graça Que há em mim É abundante E superior Ao meu pecado Não me dando Direito nenhum De pecar Mas se Pecardes Lembre-se Há Um advogado Para com o Pai Jesus Cristo Justo Aleluia Só Ele É justo E Ele já Nos justificou Pela sua graça E pela sua graça Eu e você Somos salvos Pela sua graça Eu e você Fomos libertos E pela sua graça É que nós caminhamos João 1 e 7 Diz que 1 e 17 A lei foi dada Por Moisés Mas a graça E a verdade Vieram Através De Jesus Cristo A graça E a verdade Vieram Através de Jesus Cristo Irmãos Isso é tão lindo O Evangelho Se resume Tudo em uma só palavra Graça Graça Maravilhosa Graça De Deus Jesus Cristo Portanto Agora Nenhuma Condenação Há para os que Estão em Cristo Jesus Que não andam Segundo a carne Mas segundo o Espírito Por quê? Porque agora Nós temos a graça Que está Acima da carne E nos faz Caminhar Em Espírito Amém Seja qual for O seu peso Ou o peso De condenação Que há Sobre a sua vida Existe uma graça Que é maior Que todas as coisas Existe uma graça Que foi derramada Sobre você Para te trazer Perdão Jesus não morreu Em vão Jesus não morreu Para ser um popstar Jesus não morreu Para ser conhecido Ele morreu Para trazer vida E vida Com abundância Ele morreu Para trazer Salvação Ele morreu Para que você Tivesse acesso Ao trono Ao trono Ao trono da graça Não importa Qual é o peso Do seu pecado Não importa Qual o tipo De condenação Que Satanás Tem tentado Te acusar Ou tem tentado Impor Na sua vida Mesmo aqueles Que me ouvem Através de vídeo Não importa Que tipo De condenação Que Satanás Trouxe Para a sua vida A graça É suficientemente Poderosa Para quebrar Toda a condenação E trazer vida E vida Em abundância Que Deus Abençoe a sua vida Aí onde você está Se você Quer receber Essa graça Essa graça Abundante Essa graça Que te faz Caminhar E andar Em espírito Essa graça Que te faz Livre De todas As amarras Do pecado Da tristeza Da dor Da dificuldade Todas as garras Da condenação Tudo aquilo Que disseram Que você não ia fazer Não ia conseguir Não ia dar certo A graça Quebra tudo isso No nome Precioso De Jesus E te traz Vida E vida Abundante Onde você está Peça para que Jesus Através da graça Dele Perdoe os seus Pecados A palavra de Deus Nos fala Em hebreus Que agora Nós não temos Um sumo sacerdote Que não se compadeça De nós Mas nós temos um Que nos dá acesso A Deus Um sumo sacerdote Que é misericordioso Um sumo sacerdote Que nos entende Que não anda longe De nós Mas que nos abraça Quando precisamos Essa é a graça De Jesus Não há nenhum Outro nome Dado entre os homens Pelo qual importa Que sejamos salvos A não ser pelo nome Que é Sobre todo nome O nome Precioso De Jesus Se você Quer receber Jesus Receba Jesus Na sua vida Confesse a ele Os seus pecados Creia Que ele te dá Uma nova vida Procure uma igreja Evangélica Mais próximo De você E fale Com o pastor Porque ele Tem uma palavra De esperança Para você Pai Eu quero agora No nome de Jesus Onde quer que A minha voz Chegue Onde quer que Esta oração Alcance Que o Senhor Toque vidas E corações Que vidas Sejam transformadas Pela tua graça E pela tua palavra Que o teu nome Seja glorificado Senhor Quebra Todo o peso E toda a marra Da condenação Que Satanás Traz E que o pecado Traz Perdoa Senhor Os pecados Perdoa Senhor Os pecados Dessa pessoa Que está me ouvindo Dessa pessoa Que está assistindo Dessa pessoa Que está aqui presente Perdoa Que a tua graça Salvadora A tua graça Que elimina De uma vez Por todos O pecado Que o teu sacrifício Na cruz do calvário Seja Senhor Evidente Na vida Dessas pessoas E que elas Tenham um encontro Verdadeiro Contigo Pai Em nome de Jesus Nos dê uma semana Abençoada E o teu nome Somente O teu nome Seja louvado E glorificado Eu ministro A bênção Sobre a vida Da tua Igreja Que o amor De Deus A paz Do nosso Salvador E Senhor Jesus Cristo A comunhão E a consolação Do Espírito Santo De Deus Seja sobre todo O povo de Deus Hoje e sempre Todos digam Amém Amém